A Operação Tapa Buraco já se iniciou aqui na cidade de Rolim de Moura e eu estou aqui no CONTRAN para falar com o Branco, diretor de trânsito do município, pois essa operação faz parte do CONTRAN, né Branco? Como é que está sendo a Operação Tapa Buraco e o CONTRAN fazendo essa operação no nosso município? Ô Cleiton, a Operação Tapa Buraco foi um recurso que o CONTRAN liberou para a Secretaria de Obras para que a mesma possa executar o serviço, porque o CONTRAN não tem pessoal nem maquinário suficiente para realizar esse serviço. Então, o CONTRAN, a Coordenadoria Municipal de Trânsito, liberou R$ 259 mil para comprar um instrumento asfáltico, né, para realizar a Operação Tapa Buraco e a Secretaria de Obras do município está aí fazendo esse serviço na cidade. Esse recurso é das infrações, né, de trânsito e está sendo devolvido à população com essa obra de Tapa Buraco, evitando assim, né, prejuízo às pessoas, né. Então, o CONTRAN prontificou em fazer essa parceria com a Secretaria de Obras para que pudesse, de uma vez por todas, finalizar essa questão de buracos nas ruas de Rolim de Moura. Esse é o trabalho, né, e de usar os autos de infração que para quem talvez não esteja conduzindo o veículo dentro dos padrões da lei de trânsito, né. E saber que o CONTRAN está aí para dar segurança, fazer segurança no trânsito, porque um condutor dirigindo um veículo, falando ao celular, é um perigo para ele e para terceiros, né. Também sem cinto, é um perigo para ele, né. É um motociclista de capacete que esteja com a água do capacete aberto, né. É um perigo para ele que ele cai, o capacete sai da cabeça, então ele vem a chocar com a sua cabeça ao chão, não é verdade? Então, a questão que o CONTRAN quer é proteger tanto o pedestre como o ciclista e também o motorista. E quando um agente de trânsito do CONTRAN dá sinal para parar, pare a moto, o carro, que ele não vai mutar, ele vai orientar, por exemplo, se está falando no celular, ele vai dizer, por favor, não fale no celular dirigindo que o senhor está colocando a vida do senhor em risco, da senhora e dos terceiros, né. Mesma forma, é quando um motociclista está pilotando a moto dele fora dos padrões da lei de trânsito. Aí o agente vai só orientar. Agora, se dá o sinal para parar, o motociclista ou o motorista vai embora, não dá atenção ao agente de trânsito, ele é obrigado a atuar pela placa do veículo, entendeu? Mas pare, que os agentes estão na rua, para orientar, já tenho dito a eles, para fazer um trabalho de conscientização, de orientação aos motociclistas, aos motoristas e sempre ter atenção, né, aonde for parar, se não está parando na vaga de necessidade especial ou de idoso, se não está parando muito na esquina, tem a faixa amarela, por que na esquina? Porque o outro veículo que vai fazer a conversão na esquina, ele tende a bater no seu veículo, entendeu? Aí o prejuízo não é dele que bateu no seu veículo, o prejuízo é seu, por quê? Porque você está parado fora da regulamentação 5 metros da esquina. Então, preste atenção, se tem aquela faixa amarela na esquina, 5 metros da esquina, não deve parar para que o trânsito do município possa fluir legal. Aonde tem faixa amarela, se você parar, é sujeito a multa, entendeu? Porque o local, a faixa amarela indica que não é local de parar. Então, para que todos tenham consciência disso, não pare na faixa amarela, entendeu? Para evitar que você seja atuado, entendeu? E seja multado pelos agentes de trânsito. Os estacionamentos, a maioria já está com sinalização, né? Então, só a pessoa presta atenção nas placas de sinalizações, na pintura no chão. Onde é moto é uma pintura estreita, né? Onde é carro é uma pintura mais longa. Então, é fácil a pessoa distinguir, entendeu? E sempre tem uma placa, ó, indicando aqui para carro, aqui para moto, exclusivo para carro. Uma placa, não, exclusivo para carro. Então, exclusivo para carro ali é só carro, entendeu? Exclusivo para moto, é só moto. Então, para que todos possam ficar mais alerta ao trânsito, para que a gente possa fazer um trânsito seguro, um trânsito bacana na cidade. E mais importante, Cleiton, não é jamais um agente que sai na rua a fim de multar. Eles querem orientar, mas ainda, às vezes, falta, assim, um pouco de percepção, né? Dos próprios condutores, entendeu? Alguns, né? Então, presta atenção para que a gente possa ter um trânsito mais seguro, ter um estacionamento para todos, entendeu? É isso que nós queremos. E cada vez vamos sinalizar mais. Aquilo que você acabou de dizer, que eu já disse em outras reportagens, o contingente de pessoas são pequenos, né? Para a gente trabalhar. Mas a gente, na medida do possível, vai fazendo o trabalho, vai fazendo acontecer aquilo que a gente sempre quer que aconteça na cidade de Rolim de Moura. Então, vamos lá.